Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 16 de agosto de 2021 Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um detalhe muito interessante com relação ao versículo de Atos 1.11 Essa revelação está profundamente detalhada na ministração dada pelo pastor Jefferson Neto no vídeo A Revelação do Arrebatamento Parte 4 e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário caso os irmãos queiram ver a ministração completa e aqui eu vou procurar passar essa revelação interessantíssima em alguns minutos e ela vem reforçar ainda mais a veracidade do arrebatamento secreto e do pré-tribulacionismo Em Atos 1.11 está escrito Os quais lhes disseram Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu os vistes ir Dois anjos foram separados para dar esse recado E o segredo é O assim como Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu os vistes ir Isso significa que a volta do Senhor Jesus está intimamente ligada com a forma como ele veio após a sua ressurreição E como ele veio? Jesus apareceu para Maria Magdalena em João capítulo 20 verso 16 E no 17 ele diz Não me detenhas porque ainda não subi para meu pai Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai Meu Deus e vosso Deus Então ali Jesus teve uma ascensão secreta em que ele comparece diante do pai Alguns versículos depois ele se apresenta aos discípulos e continua aparecendo ao longo de 40 dias Quando ele ascende ao céu conforme registrado em Atos 1.11 Trocando em miúdos A volta tem a ver com a vinda A volta acontecerá da mesma forma como aconteceu na sua vinda após a ressurreição Na vinda Jesus ascende ao céu secretamente após falar com Maria Magdalena E ascende ao céu diante dos discípulos e de outras pessoas Na volta ele volta secretamente para o arrebatamento da igreja, a noiva E volta sete anos depois diante dos olhos de todos Ascensão secreta E arrebatamento secreto ou volta secreta Ascensão diante dos olhos de todos E volta diante dos olhos de todos Ou seja Ele sobe duas vezes E desce duas vezes E assim Fica devidamente explicado o que significa esse Assim como falado pelos anjos em Atos 1.11 Quanto mais estudamos o pré-tribulacionismo Mais detalhes encontramos Que vem confirmar a sua veracidade Está perto de se cumprir O assim como Quando encontraremos com ele O Senhor Jesus Nas nuvens O Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto